Depois dos 50 você descobre que o amor é adolescente, irracional e inconsequente, e que chorar faz bem e hidrata o coração. Descobre que o espelho do banheiro começa a mostrar a neve no seu cabelo. O tempo escoa, feito areia entre os dedos. Descobre que a solidão de uma casa de três quartos é a mesma solidão que uma de meia água. Descobre que a televisão é chata, que o trânsito é um problema e que o celular incomoda muito. Descobre que não devemos brigar por pequenas coisas, tem coisas que são pequenas demais. Descobre que as palavras têm muita força, depois fica difícil de apagá-las. Descobre que você não deve guardar ressentimentos, faz mal para você. Você descobre que deve pedir desculpas, pedir perdão, você vai se sentir bem por muito pouco. Depois dos 50 você descobre que deve doar alguma coisa, mas doar de coração, sem nada em troca. Descobre que a multidão ao seu redor, com éguas infláveis, faz você se sentir só. Mas se você tem um amigo, você tem um tesouro. Depois dos 50 você descobre que vai gastar dinheiro com sua saúde. Saúde que perdeu justamente para ganhar dinheiro. Depois dos 50 você descobre que tem mais passado do que futuro. É preciso desesperadamente viver o presente. Depois dos 50 você vai sentir vontade de voltar no tempo de misturar-se com as crianças, jogar bola, soltar pipa, andar de bicicleta. Mas esse tempo não volta mais. E ele passa por nós todos os dias. Depois dos 50 você descobre que não existe um caminho definido para ser feliz. Mas sim estradas diferentes. Depois dos 50 você descobre que nasceu sem nada. Pregou por tudo e vai partir de mãos vazias. Porque caixão não tem gaveta. E que o solo que você pisa hoje será o seu teto amanhã. Depois dos 50 você descobre que tudo isso foi vaidade. Pense nisso e viva bem. Pense nisso e viva bem.